Quando voltares para mim Eu estarei a te esperar Com meu olhar na imensidão do céu Ó Cristo amado, Emmanuel Mas se eu tiver adormecido Meu corpo já descido ao chão Ao escutar a tua meiga voz Minha alma acordará em tuas mãos Lá no esplendor das primaveras No auge de futuras eras Me levarás para mansões de luz Quando voltares para mim, Jesus Mas se eu tiver adormecido Meu corpo já descido ao chão Ao escutar a tua meiga voz Minha alma acordará em tuas mãos Lá no esplendor das primaveras Lá no esplendor das primaveras No auge de futuras eras Me levarás Me levarás para mansões de luz Quando voltares para mim, Jesus Quando voltares para mim, Jesus Lá no esplendor das primaveras Lá no esplendor das primaveras Lá no esplendor das primaveras